Eu queria falar pra vocês de uma rifinha que eu tô fazendo Um iPhone 13 Pro Max, 128GB, douradão O que eu tô fazendo lá no Instagram é pela... Pela Loteria Federal, tudo certinho O ganhador vai ser mandado pelo correio pra onde for Apenas 25kg O Jonathan vai deixar meu Instagram e o link da rifa Se quiser dar essa moralzinha lá pra nós, comprar o numerozinho Pra pessoa ganhar um iPhone 13 Pro Max, última geração Por apenas 25 reais Aí ó, temos subindo a Serra do Azeite Com o boiozinho, pá Tirino, Markovs O Lucas Tenech lá, eu não esqueci o nome E a seguir do Sete Nars, eu esqueci também Esqueci o nome deles Tô meio esquecido, né? Como vocês sabem, acho que é ele A GoPro tá sem bateria, moço Tá ali carregando Aí eu vou gravar com o celular mesmo pra não perder essa cena, né? Se é louco Ó o Marcos Tão tudo pesadão, que te diga, né? Marcos carregado de... carrinho de mercado Aí é doido Olha o dinheiro ali que eu vou gravar O que é que fazê, moço? É uma turina aí E aí lá, tá o boy Do bilhoreto E o... E o... E o... E o Gia Tá buscão, azul Escuro E aqui um baldeiro que está aí Tava lá no meio 8 Esse baldeiro não É os guris, né, pai? Não tem o que fazer Não tem Os guris estão estourados Estão dominando o mundo Vamos trancar tudo O que é 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 A CIDADE NO BRASIL Fala, esse goleiro tá sem ele, gente. Ó o bairro abafado e já vai sair. Já vai se arrancar. Ó o Markovic. Rota da moqueca. Xistanha liberal. Wow. Xistanha liberal. pra dormir pra nós, moço. Meu Deus, é bom dormir. Olha o do... Não, não é parecido. Tu é louco. Acho que nós chegamos aqui às 5 horas da manhã. Nessa saídinha que eu vou te contar também. E botei pro pá dormir, moço. Eu dormia até meio dias se fechasse. Mas daí se acordaram, né? Já que se acordaram, bora trabalhar, né? Galera do chapéu virado, moço. Puxa, ele não se arrancou na frente. Ele ia descarregar pra dar um seitinho, né? E aí ele se botou na frente ontem. E aí os outros piados ficaram pra trás. É só ver a hora que pegar a sinal aqui, a mensagem do povo. Tá onde? Tá onde? Tá onde? Ai, ai, ai. Você tá doido. É bom demais dormir. É bom demais, gente. Boadinho de leves. Eu vou lá descarregar e... Não sei, ó. Acho que não vou carregar hoje. Domingo ou três do domingo. Segue a pena, tenho compromisso. Daí não... Não posso subir. Já tinha avisado o março já quinta-feira. Espero que ele não me carregue, né? Se ele mandar carregar hoje, eu vou falar, ó... Não dá de eu viajar. Pra carregar, pra não bater o celular. Carregar. Aí também tem que trocar essa junta de coletor. Daí segunda já troca. Deixa o caminhão alinhadinho pra seguir daí. E aí... Antes. Já vamos começar a descarregar o carro do Vigiene Vamos ver se o bombadão fedorento ali é bom Vamos filmar, vai se cair e tudo Ah, vai embora, nem mexe É, acho que larga por trás e pega ali pela frente daí, né? Daí dá boa Deus livre, não pode cair, segura Ah, o bombadão fedorento aí é bom de empilhadeira Você tá doido É que lá tá mais torto Sei lá, entorta valendo Vem, vem que eu tô segurando Nossa, que jeito de homem Ah, mas eu só com uma mão dele, né? Tá parecendo eu, descendo a terra antes? Eu também, eu também Desci pegando fogo tudo Parecia aquela fessa quando solta pro passeio Você tá sem frio o motor? Bolto turbulento Nossa amiga aqui é um herói Não, ó, ó que dele Esse aqui tá feio de vida Esse geno, olha, olha Tu é doido Tudo bem Vem ficar